Legal, estamos gravando pessoal, oficialmente, boa tarde. Dinâmica veicular. Cronograma pessoal, vamos, olha só, a gente está aqui nos índices de desempenho. Na realidade, o principal índice aqui, a gente já viu que é a transmissibilidade. A gente vai ver ainda no dia 19, na quinta-feira, a transmissibilidade dos modelos de um quarto e meio carro. Então, parece que temos tudo aí para a gente finalizar muito bem, num nível muito bacana, chegar aqui ao meio carro, algo que eu fico muito contente da gente conseguir, a gente ter o modelo e a ideia da gente simular. A gente preparou aqui, a gente fez o modelo e a gente simulou já a estrutura computacional que a gente precisa para isso. Com o modelo ainda simples, não é um carro, pelo menos é difícil enxergar um carro ali, mas é um modelinho, ele é digno e ele a gente pode, de maneira preliminar. Mas algo um pouco mais sofisticado precisaria desses modelos. de um quarto e meio. Hoje, então, a gente vai consolidar aqui as ideias. Eu estou com... está tudo lá na nota. A gente vai pegar, por exemplo, a rigidez equivalente. Tem um dado importante que o Gillespie coloca lá no livro dele. E depois a gente vai ver os modos de vibrar e tem um exercício qualitativo. É um exercício que, se vocês forem ver, eu imagino aqui que a essa altura, é um exercício bastante fácil, uma vez que a gente falou sobre a transmissibilidade. Agora que a gente falou da transmissibilidade, falou dos modelos, falou da dinâmica vertical, esse exercício, trazer esse exercício, eu acho que vai ser muito produtivo aqui para a gente. E vai fazer sentido, porque não é algo tão simples à primeira vista. Mas pegando os conceitos de transmissibilidade, certamente a gente vai conseguir fazer isso tranquilamente. O A2, estamos em semana de A2. Coloquei aí, desde o modelo cinemático em diante. É claro, o que a gente vai ver hoje não cai, vai até meio carro, um quarto, meio carro. Até esse tópico que a gente viu na semana passada. De novo, a gente tinha previsto uma aula extra, porque a gente fez o curso, colocou tudo o que a gente queria aqui. Eu coloquei tudo o que eu achei que seria interessante, importante. Mas como é a primeira aplicação desse curso, a MED 130, falei, olha, vamos deixar aqui uma aula extra na última semana para a gente acomodar, dependendo do ritmo que a gente adotar aqui ao longo do semestre. A gente foi bem, foi bem, então a gente está em dia, então a previsão se concretizou. Então essas aulas extras aqui, a gente tem elas. E, bom, ao que tudo indica, de fato, agora temos passagens. Então vamos para o Mundial do Baja. Vai dar tudo certo. Então semana que vem, vocês vão receber as informações que vocês estão dispensados na segunda e na quinta. E vai ser a finalização do TL, então vocês já estão aí na reta final também do trabalho de laboratório. Vai depender um pouquinho do que a gente fizer aqui da transmissibilidade. Então a minha dica foi estar com todos os outros itens do trabalho finalizados na quinta. Porque aí na quinta, é provável que o que a gente vai fazer na quinta, até cumprir com o que é pedido no trabalho de laboratório, seja necessário o trabalho da semana inteira. Não semana inteira, mas assim, dadas as outras tarefas que vocês têm, acaba sendo só o último item para a última semana. É o plano. Legal. Vamos dar uma andada aqui. Deixa eu ver as gravações. Faltando um vídeo, é isso? Ah não, porque ganho já tinha vertical, maio, nove de maio. É certinho. Não estou em dia, beleza. Todas as notas de aula estão aqui, pessoal. Então matéria da prova é isso aqui. Matéria da prova. Final, né? Junto com todas as lousas. E estou em dia aqui. A contagem aqui ficou um pouco esquisita, né? Eu separei, né? Mas está tudo aí já. Vou fazer a dinâmica 3, a dinâmica vertical 3, e a gente fecha essa conta. Temos os três questionários e o A2. Eu falei, mas repito. Quem for acessar pelo celular, não façam isso pelo... Bom, se quiserem anexar o PDF, não façam isso pelo aplicativo. Então eu tirei. A única orientação que eu mudei foi essa. de que o aplicativo era uma boa opção, né? Ou que era uma opção. Na verdade, não, né? Ele não tem 100% das funcionalidades. Ele não consegue anexar o PDF. O restante é tudo igual. É a matéria toda... Dinâmica lateral, mais dinâmica vertical até ontem. Na passada. Mesmo esquema. Uma hora e trinta. Quem tiver de sala especial, pessoal, já vai ver aqui a hora adicional. Se não estiver vendo, me avise. Eu já configurei. Quem tiver de sala especial, vai ter uma hora adicional aqui. É só me avisar. E é isso. Então, é até o domingo. Então vamos lá. Vamos para a nossa lousa. Maravilha. Então, repara. Agora a gente vai ter uma visão do todo, né, pessoal? A gente aqui, então, tem os índices de desempenho. A gente viu descrição dos modelos, revisão do conceito de transmissibilidade. E agora, hoje, a gente vai fazer análise de conforto. Deixa eu ver se o... Alô, alô. É, acho que o áudio está indo. A gente vai fazer análise de conforto. A gente começou... O modelo mais simples, que apresenta as características de vibração. Então, é o modelo massa-mola, um grau de liberdade. E nem a excitação de base. O mais simples é só mexer, né, colocar ele numa condição inicial e ver ele se movimentar. A gente tem que aprimorar esse modelo até chegar em algo que mostre o comportamento vertical do carro. E isso acontece minimamente com um quarto de carro, dois graus de liberdade, com um amortecedor entre a suspensa e a não suspensa. Mas a gente ainda assim faz análise com o sistema de um grau, mas com amortecedor e entrada de base. E aí a gente, né, talvez tenha... Isso aqui seja fundamental demais, né? Mas eu acho que vale a pena. Porque como a gente vai visitar conceitos mais avançados, é bom ter uma base sólida, né? Então, eu peguei a mola separada e fui compreendendo, botando a massa, a posição de referência, zerando, né? E aí a gente tem o deslocamento em torno desse ponto de referência. E quando a dinâmica é em torno dele, é o ponto de equilíbrio estático, né, da massa sobre a mola. A gente consegue eliminar a força-peso e chegar na equação de movimento. Então, o M que sobra aqui não vem da força-peso, vem do massa vezes aceleração. Esse é o da lei de Newton. E aí eu sempre argumentei que, olha, é importantíssimo, né? A gente tem as soluções analíticas, seja para a solução da equação de movimento ou a solução da transmissibilidade. Tem aqui, tem na nota de aula, eu coloquei manuscrito. E tem no livro do Raul também. Mas o modelo nem cresce muito e a solução fica muito complexa com o tempo, né? Nessa evolução do modelo. Então, inclusive na transmissibilidade. Então, aos poucos, vai ficando mais atraente a gente explorar a parte computacional. E não me refiro aos softwares comerciais específicos. Me refiro à simulação, pode ser no MATLAB, é comercial, mas não específico. Mas a Python ou qualquer outra plataforma. Tem o CLAB, é outro, né? Uma alternativa ao MATLAB, interessante. Mas, enfim. Aqui a gente já colocou o amortecedor. Então, é isso que eu me refiro a incrementar o modelo. Tem dissipação de energia e aqui está o amortecedor. Tem o equipamento, né? Aqui a peça que vai no carro para fazer essa função. Ainda tem equilíbrio estático, faz o desenvolvimento. A gente chega nessa equação de movimento. Beleza. A solução analítica já cresceu tanto que eu nem coloquei manuscrito. Deixei para o Raul. Ele está lá no livro do Raul. Só trouxe o resultado final aqui. Então, tem a amplitude da entrada, a amplitude da oscilação. Tem aqui o E exponencial que dá o decaimento da dissipação de energia. E a parte periódica, né? Aqui do 1 cosseno. Tem a frequência natural amortecida. O valor da amplitude que depende das condições sociais. E aqui o FI, né? A fase dessa oscilação. E aí a gente encerrou essa primeira parte analítica. Resultados. Uma revisão de vibrações aqui. A gente começou a olhar para o carro. Então, olha. A rigor, né? Se a gente botar um grau de liberdade e a estação de fase, beleza, né? A gente consegue ver um pouco do que seria o carro. Ainda não é lá um modelo razoável, mas é um começo. Então, dá para a gente mexer um pouquinho nisso, mas lembrando que um quarto de carro é o ponto de partida, tipicamente. O que a gente faz dessa maneira? Porque com um grau de liberdade a gente vê o método, vê o caminho, vê a estrutura. E foi isso que a gente fez lá em laboratório, que é importante e vale a pena. A gente montou a estrutura matemática, a estrutura computacional para um grau de liberdade, massa, mola, amortecedor, com excitação de base, né? Aqui o deslocamento da base. A base mexe, oscila, essa é a entrada. A gente vê desdobramentos no deslocamento vertical da massa suspensa. O deslocamento da base é reflexo de passar por um perfil vertical de pista. Ótimo. Procedimento. A gente fez isso em todas as dinâmicas, longitudinal, lateral e agora na vertical. Pega a equação de movimento, coloca as coordenadas em ordem com as suas derivadas, despreza o termo de uma derivada, sobra os dois estados. Poderia ser trocado aqui. Por hábito aqui, nada mais do que isso, a gente tem zx1 e z.x2. Poderia ser diferente aqui. Inclusive, poderia ter várias combinações lineares aqui, né? Então, assim, a gente não precisa entrar no detalhe matemático aqui da coisa, mas a gente poderia fazer de diferentes formas. Essa aqui é uma forma tradicional, né? Legal. Chegamos na formulação matricial. Vocês viram isso, se não me engano, desde modelagem, né? Então, desde modelagem, vocês já estão vendo, passamos por controle com a representação do espaço dos estados. E a simulação, configurando o state space com o comando ss, simulando com step, impulse e, no nosso caso, o lsim, que é o comando específico para a simulação de sistemas lineares. Transmissibilidade. Bom, também, né? Lá no Moodle tem aí, manuscrita também, né? A dedução dessa expressão. Inclusive, foi, se não me engano, a que eu adicionei no formulário, né? Tinha ficado de fora. Deixa eu ver se foi isso. Dei lá no fórum. Aliás, é... Formulário, né? Deixa eu... Acabei passando e não falei. Não sei se todos... Deixa eu ver aqui. Olha lá, eu estava verificando aqui a resposta. Temos um formulário, que é o que vai estar junto com a prova. Vocês não precisam imprimir nada, tá, pessoal? Eu vou... Vai vir a prova. Ela vai ser o mais próximo possível do Moodle impresso. Eu vou fazer isso. Vou montar uma prova no Moodle e vou imprimir. E vou passar para vocês. Então, vai ser tilão A1 e A2. Vou montar igualzinho. Claro, vou tirar o que não interessa, né? Porque se imprimir vem um monte de coisa que não importa. Então, vou dar uma limpada geral. Vou botar o cabeçalho. Tem dados e oito questões. E esse formulário que está aqui. E eu adicionei esse aqui. Perceba, é importante que vocês deem uma olhadinha e se achem nesse formulário. O formulário é... O que o nome diz? Somente fórmula mesmo. Então, é importante que vocês deem uma olhada, se achem ali, reconheçam as fórmulas. Está mais ou menos temático, né? Mais ou menos temático aí a separação das tabelas. Isso aqui é só uma parte, né? Tem mais. E ele está... Bom, dá para clicar nesse link. Está na seção recursos, lá embaixo. Aqui. Formulário típico. É isso que eu vou imprimir e vai estar junto na prova. Legal. Ótimo. Ah. Qual é as vezes... Só para ficar atento, né? As questões, eventualmente, vão exigir outras fórmulas. Se exigir outras fórmulas, quer dizer que ou vocês precisam memorizar, né? Mas, assim, basicamente é deduzir, né? Por exemplo, vai ter que aplicar um TMA, um TMT. Vai precisar. Então, precisa... Quando não tem, é porque espera-se que vocês deduzam a expressão necessária para isso. Por exemplo, vai... Um exemplo é... Distância de frenagem. Distância e tempo de frenagem. Não preciso dar aqui distância e tempo de frenagem para qualquer força. Vocês sabem o procedimento de integrar, né? Integrar e fazer as deduções que a gente trabalhou lá. Esse é um exemplo clássico. Aqui. Não vai ter a fórmula da distância e do tempo de frenagem no formulário. Isso é aplicar a definição de derivada, integrar e fazer o procedimento. Esse é um exemplo. Boa. Vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Foi só um parênteses. Legal. E aí a gente foi para os dois modelos que são importantes e que é muito importante a gente se familiarizar com eles, né? Porque na disciplina de suspensão, o professor Carlos, é uma decolada boa. Claro, ele foca também no sistema, mas isso aqui é ponto de partida. A gente tem que estar realmente bem familiarizado com esse modelo. Se ele vai falar de pitch bounce, né? Ele vai falar das frequências de ressonância, né? Então, assim, ele já pega bem avançado a esse tópico. Partimos do modelo do Gillespie, segundo a lei de Newton. São dois graus de liberdade. Temos duas equações. Massa suspensa, massa não suspensa. Temos uma força externa em cada um dos casos. A gente discutiu, né? Clássico aqui é a gente botar um downforce. Então, tem uma força sobre a massa suspensa. Dá para ver compressão aqui, né? E dá para ver diferentes efeitos. Como é que seria aqui a vibração junto também com efeito de downforce. Uma força na massa não suspensa para efeitos, eventualmente, de desbalanceamento, esforços cíclicos. Transmissão de vibração para a massa suspensa. Então, tem aí um caminho a ser feito aqui. Beleza. As duas equações, estados, uma equação, montou a matriz. Beleza. A gente vai simular. Esse vai ser o primeiro que a gente vai simular na quinta-feira. E também eu espero que... Eu estou contando aqui, prevendo, que não vai ser tão demorado. Porque imagina. A gente vai chegar lá, a gente vai pegar o código da semana passada e trocar as matrizes ABCD. Depois, é trocar uma coisa ou outra no código, vê o resultado. Então, a ideia é... A gente não dá muito trabalho isso. Aí, você vai fazer algo bem direto. O que pode dar um pouquinho de trabalho é o modelo seguinte que a gente viu. É o modelo de meio carro. E depois que a gente aplica aqui as leis e tudo, né? É só montar direitinho as matrizes. Uma matriz fica muito grande. Ela fica uma matriz 8x8. Eu escrevi de uma maneira compacta. E isso precisa de uma tensãozinha para o dimensionamento ficar correto, concatenar direitinho as matrizes. A gente vai mais ou menos olhando em quadrantes de 4x4, né? Até formar o 8x8, né? Bom, 4 graus de liberdade. Quais são os graus de liberdade? Repara que aqui não é só dinâmica vertical das massas, da massa superior aqui não. Quer dizer, são essas três massas também aqui, movimento de inclinação da massa suspensa. Então, são 4 graus as coordenadas verticais de cada uma delas e a coordenada angular, θ, da massa suspensa. Então, estamos indo em busca de 4 equações. Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem duas, três e quatro. A gente deduziu ali mais detalhadamente essa parte. E o que vem depois é operacional, né? Dá para fazer de inúmeras formas, né? A gente tem que só pegar as coordenadas, as suas derivadas e montar a representação no espaço de estados. A forma de fazer isso de maneira compacta é montar a forma matricial. E a gente já vê que fica bastante extenso. Olha lá. A matriz de massas com as derivadas das coordenadas, a segunda derivada. Fica bem extensa a matriz que a gente chamou aqui de C, né? Com as derivadas das coordenadas e a matriz K com as coordenadas em si. E aqui a gente tem duas entradas. Duas entradas. Ao contrário do que a gente tinha anteriormente, né? No primeiro caso, da entrada de posição e outra de velocidade. Aqui é entrada no eixo dianteiro e entrada no eixo traseiro. E o espaço de estados, como a gente bem viu, pegou todos os estados. Os estados são coordenadas e sua derivada, porque a segunda derivada é um grupo de quatro variáveis que acaba se concentrando no x ponto, na derivada temporal do vetor de estados. A gente vai montar aqui essa matriz A, vai ficar mais claro aí na sexta-feira. A gente tem esses quatro quadrantes de matrizes 4 por 4. O zero aqui, o zerão aqui, é todo esse quadrante 4 por 4 é zero. Aqui a gente tem matriz diagonal 4 por 4 e aqui as matrizes M e T colocadas nessa parte. Então esse zero aqui faz funcionar a dimensão, né? Então é só um indicativo mesmo. Legal. Foi isso que a gente fez em duas aulas e meia de dinâmica vertical. Funcionou super bem, né? Porque a gente finalizou a lateral, já deu a introdução da dinâmica vertical e seguimos aqui para a finalização desse tópico. Vamos lá. Eu chego aqui um pouco para o lado e queria finalizar essa etapa com a rigidez efetiva, que é algo que se fala muito também nessa área, né? A gente está falando aqui em associação de molas, simplesmente fazendo algumas hipóteses simplificadoras. A gente tem que considerar aqui as forças das molas. Então o que a gente faz aqui? Pega o 2 graus de liberdade e eventualmente reduz aqui a 1 grau e vai ter que resolver aqui para um RR, que é o Ride Rate, que é a rigidez efetiva da suspensão. Então se a gente for ver aqui, olha lá, a força da mola, o FK, é menos KSZ menos EU, né? Se a gente está falando aqui da coordenada Z da massa suspensa com a coordenada Z da massa não suspensa, que é o ZU. Bom, aqui a gente está falando então, né, simplificar isso, olha lá. Eu vou trazendo aqui as equações, pessoal. A gente já escreveu bastante isso e mais para frente eu faço o desenvolvimento. O que a gente tem aqui é... Opa! Falta aqui... Andando com isso aqui para a direita, estou falando que a gente vai ter o FK sobre o KS igual a menos delta ZS. Por que a gente está fazendo isso? Porque os deltas são esses deltas que a gente vai somar mais para frente para fazer a rigidez equivalente, né? A força da mola equivalente e chegar na força efetiva, na rigidez efetiva da mola. Do conjunto de molas. Apesar da gente ter uma massa ali no meio, né? Então é atitude de simplificação, mas que já é uma aproximação melhor do que a gente desprezar por inteiro. Por inteiro aqui é a ação da massa não suspensa com solo. Essa aqui é a força da representação que a gente está tendo do pneu. O pneu aqui vai ser como se fosse uma mola. Na direção vertical apenas aqui, né? Então a gente tem esse resultado aqui, né? O KT delta ZU E a gente simplesmente reescreve da mesma maneira que a gente fez ali em cima, né? A gente anda aqui para a direita E vai ter a força, então, F T Sobre o KT Isso aqui é igual a Menos Delta ZU Menos o Delta ZU Então vamos para a força da mola equivalente. Perceba, se a gente assumir aqui, então, que a gente poderia aproximar aqui as duas molas. São molas em série. Ter uma massa aqui no meio, né? Mesma coisa daquilo que a gente estuda. Então a gente faz o seguinte Vamos desprezar, mas não vamos desprezar tudo. Vamos assumir aqui, tirar essa massa, mas vamos considerar que temos duas Dois valores de constante de mola aqui. Então A força da mola, então Combinada aqui de tudo F Igual a Menos R Eu uso o RR, pessoal, porque é o que está no Gillespie, né? Então é o Ride Rate Que é a rigidez efetiva Eu vou documentar isso mais abaixo Então é... Mas pensem como o K O K resultante E vai ser a deformação resultante No KZS Então a deformação ali Da massa suspensa com a não suspensa Mais a deformação Do pneu Ou seja A força total Aqui vai ser A rigidez O que a gente quer descobrir Que rigidez é essa Que pode substituir Assumir o lugar Das duas originais É uma associação em série, tá pessoal? Isso aí Feito dessa maneira Os deltas, então, são somados aqui Se a gente, então Passar Repara o seguinte Se a gente passa esse RR Dividindo E pega essas duas informações aqui E substitui Olha aqui que a gente fica Fica com Isso aqui Olha lá O RR passou dividindo Então ficou R sobre R Delta ZS FK sobre KS O menos delta ZS Que fica aqui Fica o FK sobre o KS Mesma coisa aqui Com o FT Sem formação E como a gente tem Como isso está em série E aí a interação entre eles Nos diz que a gente tem Uma força total aqui É igual Ah, por favor Ah, ficou errado, né? É isso, né? Obrigado Atrapalhando aqui nos atalhos Obrigado É Deixa eu voltar aqui Aqui Por ação e reação, né? Na série aqui das conexões Desprezando ali aquela massa A gente vai ter a força Da mola Como sendo aquilo Que é constante Entre elas, né? Então a força Da rigidez é a mesma Ali da suspensão E a força ali do pneu É a mesma É igual a essa F Original Isso Com isso É interessante observar Que quando a gente Aplica essa informação Aqui Quando a gente Aplica essa informação Aqui Tudo zera, né? Tudo simplifica Aqui no numerador Olha lá A gente vai ficar com 1 Sobre RR, né? Vai cortar ali em cima Igual a 1 Sobre O KS Mais E aí 1 de novo Aqui no numerador Sobre KT E dá pra fazer Aqui, né? Jogada aqui Pra gente Simplificar E vai ficar Essa gente Deve Colocar tudo No mesmo Denominador Aqui A soma Sobre o produto Mas a gente Que é o inverso Disso, né? KT Mais o KS E a gente vai chegar No resultado Que a gente já conhece Já é conhecido Da associação De molas em série Que é Produto sobre soma Aqui tá soma Sobre produto Mas isso aqui É o inverso Olha lá 1 sobre R É a soma Sobre o produto Mas que na verdade Então a gente vai Fazer essa troca Assim como eu indiquei Ali na esquerda Trocou na esquerda Trocou na direita Com isso a gente tem O RR O RR É KS Vezes o KT E veja aqui o KS É a rigidez da suspensão O KT É a rigidez do pneu Sobre a soma Aqui das duas E isso é O Ride Rate A rigidez efetiva Da suspensão É a gente olhar Para a massa suspensa E ver o quanto ela sobe Ela desce Agora Então tem algumas Simplificações aqui Mas já é um índice Já é um número Aqui importante Para a gente Comparar Eu vou importar aqui Pessoal Direto Na parte De vibrações Dados Que é só Para a gente Absorver aqui Na nossa nota De aula Que são Frequência natural Ele passa a ser A rigidez efetiva Sobre a massa Isso tudo na raiz Raiz de K Sobre N Aqui a frequência Natural em Hertz A gente É só fazer a conversão Aqui Isso aqui É radiano por segundo Isso aqui é em Hertz É dividido por 2π Frequência natural Amortecida O ômega D E o grau de amortecimento Aliás Deixa eu ver Se isso aqui Foi no formulário Qualquer coisa Eu complemento lá Também Deixa eu ver Se foi De repente Isso Ah não O que precisa Está lá Beleza Ômega N A gente sabe Tudo de bola Legal Deixa eu ver aqui Parece que a gente Tem o exercício 3 E depois a gente Vai para Os modelos Da dinâmica vertical Vou pegar aqui Ah excelente O exercício 3 A gente já fez Já fez Já trabalhou lá Em laboratório Vou deixar ele para casa Peço que vocês Deem uma olhada No exercício 3 Para que a gente Siga para o modelo De vibração Do ser humano Quais são os comentários Que eu gostaria De fazer aqui Sobre esse assunto Olha só O ser humano Pessoal Ele Vai ter aqui Certo Uma certa Recepção Uma sensibilidade Às vibrações E faz diferença Se ele está Sentado Se ele está em pé Se ele está Deitado Tudo isso Vai importar Por exemplo A gente A diferença Se a gente está Num assento dianteiro Se a gente está Num assento traseiro De um veículo Se a gente está Andando de frente Se a gente está Andando de costas Às vezes em ônibus Dá para sentar de costas Muita gente Tem mal estar Sentado de costas Em ônibus Em metrô Isso É grave E é um estudo Que vem surgindo Novamente Já há alguns anos Com a questão Do carro autônomo A significativa É Que a gente Tenha mais pessoas Andando Nos veículos De maneira Que hoje Não é convencional E se a gente Confia Num autônomo Ao ponto de tirar O motorista O layout O design Do interior Perde Uma série De restrições Por que não Fazer uma sala De estar Ali Pessoas Uma de frente Para a outra De lado Ou Com cadeira Uma cadeira Com outras orientações Então Tudo isso Precisa haver Questões De conforto E pior ainda Vai influenciar Aqui também A tarefa A atividade Que a pessoa está fazendo Quem está dirigindo Quem está na frente Está tendo um feedback Visual Do que está acontecendo Por isso que Eu tenho menor carga De desconforto Só Um dos estudos Que A gente acompanha O desconforto Nesse sentido Muitas vezes É vibração E muitas vezes Vem de conflito sensorial Por exemplo Se a gente está lá No carro Está lendo Muitas pessoas Ficam com desconforto Quando lêem Estão no carro Porque A leitura O seu olho Vê tudo parado E seu corpo Está sacudindo E isso gera Um mal estar Um conflito sensorial O teu corpo Sacudindo Acha que está Numa situação E o olho Está percebendo Uma coisa diferente Reflexo Passa a ser Esse tipo De resposta Do corpo O inverso Também é a mesma coisa Que é a realidade Virtual A realidade virtual Eventualmente a gente Coloca o óculos Está num ambiente Em que tudo está girando Está andando E você está parado Então O inverso Também gera desconforto Então tem vários Estudos interessantes De como minimizar Porque é isso Se a gente Faz o carro autônomo A gente vai ter outras tarefas E elas tem que funcionar Para o pessoal Para ter a penetração Da tecnologia Muito importante Pois bem Repara aqui Nos dois Modelos Que a gente Pode usar Para estudar A dinâmica vertical A gente Tem aqui no modo Se não me engano Tem os lins A primeira coisa Que a gente precisa entender Então é Depende da pessoa E depende Da orientação Da pessoa E qual direção Que ela está submetida A vibração E a gente tem Extremos Várias formas De estudar isso Via modelo Modelo de parâmetros Concentrados A gente faz Da pessoa Um grande sistema De massa-mola Amortecedor Então repara aqui O seguinte Aqui a gente tem Imagina fazer esse modelo Se o sistema De meio carro Já cresceu bastante Imagina fazer o modelo Disso aqui Vários graus De liberdade Rigidez aqui Em várias articulações Massas concentradas Como é que identifica isso Qual seria A rigidez Qual seria O amortecedor De cada conexão Dessas Mas mais importante Do que isso é E os links Aqui para esses Artigos Estão no mudo O mais importante É o seguinte Se é um sistema Com essas características Os conceitos De transmissibilidade De frequência De ressonância Se aplicam aqui Também Então a gente tem Frequências de ressonância Dos órgãos E tudo isso Vai impactar No conforto E que é isso Se a gente Excitar Certas regiões Do corpo Com Na frequência Natural A gente Vai ter Órgãos Por exemplo Entrando em ressonância E isso Gera desconforto Então é uma análise Realmente de vibração No ser humano É interessante Observar isso E tem elementos finitos Então também tem análises Mais sofisticadas De elementos finitos Também explorando Visando o mesmo Tipo De resposta É isso Como é que é A sensibilidade Do ser humano Sendo submetido A estação De vibração Legal Então modelo Parâmetros concentrados E modelo aqui De elementos finitos E a gente tem A tolerância Humana Às vibrações Deixa eu já trazer aqui A saída Que se tem E que é Utilizada Isso aqui Eu estou trazendo Os resultados Que a gente tem Lá no mudo Isso aqui é uma norma É a ISO 2631 Que justamente Traduz tudo isso Mas o resultado Não é Analítico Porque como eu disse Olha a dificuldade Que a gente tem Por mais que a gente faça Esse analítico Esse Elementos finitos Ou parâmetros concentrados Para que isso conte Alguma história real A gente precisaria saber Qual é a massa equivalente Do ombro Por exemplo O que é extremamente difícil A gente teria aqui Que explorar O corpo humano Bastante Isso teria uma tendência A variar De pessoa para pessoa Tiraria uma média Daria para explorar Teria métodos Para ajustar isso Mas talvez não dê para ver Aqui a gente está falando Por exemplo Aqui de Aqui a parte abdominal De frequência de ressonância De 4 a 8 hertz Então a gente dá para ver Aqui Nessa imagem Tem as frequências De ressonância Na cabeça Também Então É a gente fugir Dessas frequências Dos principais órgãos E é isso Que a tolerância Que a norma 2631 Faz Só que ela é Na raça Ela realmente Submete E hoje em dia Muitos estudos Fazem isso Submetem as pessoas Às vibrações E avaliam Via questionário Perguntando Como é que você se sente Numa escala Vai perguntando Vai E vai fazendo isso Ao longo do tempo Então Bem interessante Eles Bom Isso aqui já tem bastante tempo Mas tem essa Esse resultado Que é o seguinte Isso aqui é O gráfico de transmissibilidade Aqui a gente tem frequência E aqui em cima É a aceleração Então Aceleração por frequência E aqui Conforme A gente vai Cistando a pessoa Por exemplo Se a gente colocar a pessoa Numa Estação Uma amplitude De aceleração Periódica Com uma certa frequência A gente vai estar Em algum lugar Desse mapa E a gente vai subindo Se a gente estiver Aqui embaixo A gente repara Aqui está um pouco apagado Mas dá para ver Que é 24 horas Se a gente estiver Abaixo dessa linha A pessoa pode ficar Submetida a essa vibração E quando eu digo Essa vibração Significa o que? Se eu estou nesse ponto É Frequência Nesta amplitude Só mapear ali Um ponto Significa um tipo De excitação A outra pessoa E se eu estou abaixo Então Dessa primeira Desse primeiro conjunto De retas Quer dizer que a pessoa Aguenta ficar Nessa condição Durante 24 horas Se E aí eu fiz Esse exemplo Aqui nesta reta Aqui olha só Se eu estou nesse ponto 2 hertz E aqui 0,16 Eu aguento Beleza E se na mesma frequência Eu aumentar A amplitude Já começo A Ter que Aguentar menos Nessa condição Então aqui A gente consegue Mais de 24 horas Aqui até 24 horas E aqui A gente já está Na barreira de 16 horas E isso vai aumentando Vai aumentando Acontece que E vai aumentando A amplitude Vai ficando mais severa Mais energia Passando para a pessoa E ela vai Aguentando Cada vez menos A gente vê que tem Uma barriga aqui De 4 a 8 hertz A gente não gosta Muito mesmo E isso está condizente Aqui com as principais Frequências de ressonância Do corpo De alguns órgãos Por exemplo De algumas partes Do corpo humano E quando elas entram Em ressonância Isso gera desconforto Então há uma frequência Que é mais severa Que só a gente Um pouco de exposição Já gera desconforto Mas outras frequências A gente é um pouco Mais resistente E isso aqui É a pessoa Na condição De movimentação No carro Então depende Da direção Da amplitude E da frequência Então Por exemplo Na mesma norma Bem aqui E tem Esse gráfico Na 2631 A gente tem Deixa eu ver aqui E é parecido Mas esse aqui É longitudinal E esse aqui É transversal Gráficos que cada vez mais Vão ficar importantes Como eu disse A gente vai querer Colocar as pessoas Em posições Não convencionais Transversal Colocar a pessoa De lado Então eventualmente O acelere E anda ali Da pessoa Andando de lado No carro Vai impactar aqui Dessa maneira Não passa pela frequência E passa a amplitude Do RMS Da média Da aceleração Que ela está submetida Então mas a cara A cara geral É mais ou menos essa Vai aumentando Aqui tem uma Região de frequência Que é mais severa Que a gente tem Menos tolerância Indo para maiores frequências Ou menores A gente aceita um pouco mais Mas sempre aumentando A aceleração A gente vai acabar tendo Um limite de exposição Que a gente tolera Isso é muito qualitativo A gente tem isso Por exemplo No grupo de No grupo de TCC Que foi submetido Lá da ambulância Eram duas coisas Da sucessão ativa Para a ambulância Que eu acho Que foi interessante Bom Essa análise de conforto É padrão Vai fazer a análise de conforto Traz as normas E vê Formas de contornar isso Então também dá para explorar Algumas questões de impacto Isso aqui é Uma exposição persistente A um conjunto de vibrações E aí tem impacto Tem que cair em buraco Outra coisa Mas talvez o grande mérito Do grupo Foi olhar Com um olhar diferente Para o problema E correlacionar Esse desempenho Com a destreza Do profissional de saúde Lá dentro Tem um conforto Todo paciente Que está numa situação Que precisa de uma Ação de emergência E o profissional de saúde Precisa fazer um procedimento Sacudindo Falando bem claramente Com a ambulância Sacudindo muito É muito difícil De fazer um procedimento De precisão Injetar alguma coisa Inspecionar um instrumento Então se a gente conseguir Isolar Aquele ambiente De vibrações externas Melhora A possibilidade De um serviço Bem feito Então é isso Vamos olhar aqui No caso do ônibus Vamos fazer um exercício Absolutamente qualitativo E agora Por que a gente encerra Dessa maneira Porque agora o exercício É realmente Olhar Interpretar Trazer os conceitos E concluir E responder Não há A rigor aqui Conta nenhuma Vai ser feita Mas tudo o que a gente fez Inclusive as simulações Foram O método escolhido Aqui na disciplina Para a gente digerir O assunto E absorver isso Na nossa base de conhecimentos Qual é a ideia aqui então É a gente fazer O seguinte exercício Considere o ônibus Aqui é o IK301 Isso não é importante Mas isso aqui aliás É um artigo publicado Se vocês A referência está lá no Moodle Um artigo publicado Os autores fizeram o seguinte estudo Pegaram o ônibus E analisaram os seguintes locais Os seguintes assentos Um motorista Assistente do motorista Primeiro assento Um assento no meio E um assento lá atrás E Rosa Que verde Vermelho Significa Embalanço Frente do eixo Parte Entre eixo Embalanço Atrás do eixo traseiro E a dúvida é Tem diferença Em termos de conforto A experiência diz que sim Muita diferença Principalmente lá em Balanço Tem vários efeitos lá atrás Que certamente Fão Gradáveis Assim No ônibus Eu que Viajei bastante Aí No São Paulo No início Muita diferença O que eles fizeram? Fizeram um sistema De multicorpo No Adams Repara só que interessante Talvez não dê pra ver Tanto assim Mas Cachotão E conectou Várias massas E molinhas Massinhas E molinhas Representando Os assentos E as pessoas Em cima deles Vários bloquinhos Aqui E publicado Boa revista Bom estudo Muito interessante E ele reproduziu No pneu A dinâmica vertical E um dado Real de pista Então imagina Ele sacudiu Esse sistema Massa-mola-mortecedor Veja que a gente fez Um grau Dois graus E quatro graus De meio carro Aqui vários Graus de liberdade Daria pra fazer Na raça Mas imagina Se a gente Estiver falando aqui De cinquenta e três Cinquenta e três Assentos Cinquenta e três Mais motorista Mais assistente Cinquenta e cinco Mais o carro Como um todo Mais Estamos falando aí De mais cinquenta e cinco Cinquenta e seis Graus de liberdade Tris aqui Enorme Então E aí a gente Já começa A ir pro Adams Então Vamos lá E aí o que ele fez Deixa eu já trazer Todo esse resultado E aí a gente Fala um pouquinho Sobre ele Olha lá Então O artigo está lá Dá pra ler Dá pra baixar e ler Supondo que o padrão De excitação Não se altere com o tempo Determine o tempo máximo Que cada um dos cinco usuários Esses cinco aqui Indicados Considerados Conseguiriam Permanecer No ônibus Sem ceder o limite De exposição A vibração Imposto pela norma Então é isso Tem coisas assim Que claro Uma pessoa pode ser Mais resistente Que outra Em termos de vibração Mas O que a gente está dizendo é Na norma A gente tem um limite Inclusive Para o motorista Isso é um limite Legal Inclusive O que pauta A jornada Em termos de conforto E também Bom Tem outras Variantes aí Que impactam Na jornada De trabalho Mas é o seguinte Olha como é Que é feita essa análise Então vamos lá Tipulou o caminhão Modelou ele no Adams E nada mais é Do que massa Mola Amortecedor No caminhão E botou um monte De massinha Em cima Do chassi Com vários graus De liberdade O sistema é bastante Complexo para fazer Na mão Isso aí É um trabalho Intenso E foi lá Andou com esse caminhão Mediu com acelerômetro Então imagina Realmente Pegou um acelerômetro Nos três eixos XYZ Botou no assento E andou com o carro Caminhão Esses são os dados Olha para os dados Não vê nada Muito claro ainda Olha a aceleração Aqui simplesmente Sete segundos E o que está dizendo aqui É que esse padrão De aceleração O perfil ali Tem essa cara Ao longo de todo o trajeto Então pegou Sete segundos É só uma amostra E vamos analisar Essa amostra Para ver Exposto a essa excitação Como é que seria A tolerância A vibração Então é isso A pessoa no assento Vinte e três Recebeu Essa aceleração Durante sete segundos Existe um passo aqui Que a gente vai Da esquerda Para a direita Ou seja Sai do domínio Do tempo Do domínio Da frequência De um gráfico A gente tem Os diagramas Aqui A Transformada rápida De Fourier Por exemplo O gráfico de Bode Vocês viram isso Pessoal O gráfico de Bode Em vibrações Ou em controle Em modelagem Não em controle Não Existe um procedimento Inclusive Bastante Que você consegue O que a gente fez Aqui foi o seguinte Lembra que a gente fez Na simulação E varreu uma frequência Exitou com uma frequência Mesma amplitude E viu a transmissibilidade Fez na aula passada E vamos fazer de novo Vai em laboratório Esses gráficos Eles podem ser compostos Aqui por Vários Vários sinais Harmônicos De diferentes fases De diferentes amplitudes E frequências Aqui Dá para a gente Segmentar isso E ver quais são Os sinais Que compõem Esse sinal Sinais periódicos Harmônicos E dá para fazer Essa conversão Por exemplo No eixo vertical Para cá Para o gráfico De frequência Então Na frequência De 1 Hz A contribuição Dela Está aqui Mais ou menos Aqui abaixo De 0,1 Deixa eu ver melhor Aqui na imagem Talvez 0,0 1,2,3,4,5 0,0,0,0,5 Aqui uma escala logarítica Não dá para a gente Fazer essa conversão E a gente vê Qual é o espectro De frequência Que está realmente Excitando a pessoa E repete esse procedimento Aqui eu só fiz um recorte Do passageiro 23 Tem gráficos semelhantes Do motorista Do assistente 1,23 E 53 Então todos aqui Os 5 Os 5 5 pessoas Nesse ônibus E as frequências E amplitudes As quais elas Estão expostas No gráfico De resposta Em frequência Aqui da aceleração E a pergunta é Quanto tempo Cada pessoa Pode ficar Nesse ônibus Sem começar A passar mal Segundo a norma 26 31 Segundo a norma Os 5 Quem consegue durar mais Sem passar mal Quem é o segundo Terceiro Quarto e o quinto Então nesse gráfico Aliás até a norma Está sobreposta aqui Então a gente colocou a norma E colocou a exposição A transcrição Do gráfico de frequências De cada passageiro Então repara o seguinte Vamos Olhar aqui Para o motorista Primeiro O verde aqui O motorista Ele vem aqui Por baixo Ele Passa Pela Fronteira De 8 horas Então quanto mais Para cima Menos ele consegue Ficar exposto É isso Então assim Se ele não cruza A barreira de 8 horas Ele Conseguiria 8 horas cheias Mas ele esbarrou Aqui Passou para o outro lado Então assim Disposto a esse Sinal A característica Esse sinal Com essa característica Ele consegue Menos que 8 horas Só porque ele Atravessou aqui Vamos para o assistente O assistente aqui Ele é o rosa O rosa é claro Aqui Ele tem todo esse perfil De velocidade Veja que ele Tangencia aqui 2 horas e meia E é isso que ele aguenta Pela norma Ele aguenta mais Menos a pessoa Mas na média E o que a norma indica É Inclusive só voltando Para o motorista Então segundo a norma Andar mais do que 8 horas Aqui Indicado Em termos de conforto Tem outros aspectos Que sugerem Ele andar menos ainda Fazer intervalos Então assim Não é A métrica mais restritiva Mas é uma métrica De conforto Por exemplo O passageiro número 1 Tem Bom O passageiro número 1 Naturalmente Está exposto A um perfil A um espectro Aqui Bem próximo do assistente Ele até comenta É interessante Repara que o Motorista é Muito mais O motorista É muito mais Confortável Ele consegue Aguentar mais Do que todos os demais Inclusive Porque ele tem Um assento especial Motorista Isso também Contribui Bastante Para ele Conseguir Aguentar mais O assistente O passageiro número 1 Estão Em balanço Aqui na frente O 1 está Praticamente em cima Do eixo Estão expostos Aqui a Frequências Parecidas Então ambos Com 2 horas e meia De tolerância Segundo a 631 E a gente vai Para o passageiro 23 O passageiro 23 Ele tem Um pouquinho Ele consegue Um pouco mais De 2 horas e meia Ele está um pouco Ali no meio Então ele não está Em balanço Sendo muito Submetido A essas Verticais Repara que Estar no meio Ali Ele consegue Um pouco mais De 2 horas e meia Mais aqui para baixo Ele consegue Um pouco mais Que isso Justamente porque Pensem aqui Como se fosse Uma gangorra Quem está Nos balanços Ali fora Quem está No meio Está mais ou menos Na articulação Da gangorra Mais ou menos Pessoal Aqui Então assim Verticalmente Ele sobe e desce Mas nas extremidades Tem um movimento De sobe e desce E também os movimentos Aqui da Afagem Então o 23 Acaba Expondo menos Mas também não é Tanto assim Como a gente está vendo Mais de 2 horas e meia E quem Tem um problema Aqui é Realmente O 53 Repara o 53 Ele vai lá em cima Aqui em cima Olha lá Encostando De uma hora Até passando Um pouquinho Entrando aí Nas retas De uma hora Tem aí Menos de uma hora Aproximadamente Pelo menos Uma hora Então vamos ver Só os resultados E eu Trago O print Do que o autor escreve O print do que o autor escreve No artigo Então dá pra ver Aqui que Eu mantive em inglês Mas É que a exposição O tempo de exposição Permitida Para o motorista É menor Que 8 horas O passageiro 53 Ele tem O menor Tempo de exposição Permitido Chegando aqui Em torno de uma hora O tempo de exposição Permitida Dos usuários No ônibus Que estão no front overhang No balanço dianteiro Os dois São aproximadamente 2,5 horas E o passageiro 23 Tem um pouco mais De 2 horas e meia De exposição Permitida Pela norma E aqui só Corrigindo Menos de uma hora Aqui eu colocaria De novo Uma hora Talvez seja mais preciso No resumo do resultado Então mesmo A gente não fez conta nenhuma Não fez conta nenhuma Mas entender A revisão aqui É a seguinte A gente fez a transmissibilidade Para um grau de liberdade Vamos fazer para um quarto E meio carro E isso Isso aqui É um exemplo real Do artigo Dos resultados E da análise E isso pode pautar Vários outros projetos De conforto Em veículos Novos O artigo